Você esperaria por quase 20 anos pra ver a justiça sendo feita? Isso mesmo, 20 anos. No vídeo de hoje eu vou falar a história de Maria da Penha. Acho que você já sabe quem é, não é mesmo? Exatamente. A mulher que deu origem à lei que criminaliza a violência contra a mulher. Mas teve que lutar por quase 20 anos pra ver a justiça sendo feita. Esse é mais um episódio da série Mulheres que Inspiram. Se você quer saber um pouco mais sobre Maria da Penha, por favor, dá o joinha aqui pra Carolzinha. Se inscreve no canal e senta aí porque a história não é muito bacana não. Roda a vinheta. Bom, Maria da Penha conheceu o seu marido, que era colombiano, ainda na época em que ela cursava mestrado lá em São Paulo. Eles se conheceram, aquela paixão arrebatadora, ele era super carinhoso, super atencioso. Namoraram por dois anos e em 1976 eles se casaram. Após terminar o mestrado, eles se mudaram pra Fortaleza e lá eles constituíram a sua família, onde eles tiveram três filhas. E foi nesse período que ele conseguiu a sua cidadania brasileira e a sua estabilidade profissional. E foi a partir daí que o marido de Maria da Penha começou a mudar, viu? Começou a ser mais agressivo, cometer violências não somente físicas, mas psicológicas, inclusive com as próprias filhas. E aí começou uma série de violência. Maria da Penha não sabia se se divorciava, se fugia, o que exatamente ela fazia naquele momento. As agressões se tornaram aí cada vez mais frequentes e o resultado já era previsto, né? Uma tentativa de assassinato. Marco Antônio, o indito cujo, foi tão covarde que ele deu um tiro nas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia. E sabe qual foi o resultado disso? Ela não morreu não, mas ela ficou paraplégica. Aí ele disse pra polícia que o que ocorreu foi uma tentativa de assalto em casa, enfim, aquele blá 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 pra enganar a polícia, né? Mas a polícia é muito esperta, a perícia verificou ali que não era nada disso e desmentiu aí a versão de Marco Antônio. Mas você acha que acabou por aí? Você acha que ele foi preso? Nada disso. Depois que ela saiu do hospital, ele apreendeu em casa, manteve presa dentro de casa por 15 dias. E fez torturas inimagináveis. Uma delas foi, inclusive, enquanto ela tomava banho, ele tentou matá-la com um choque. Olha que filha da... Imagina só o desespero dessa mulher e dessas filhas numa situação dessa. Foi aí que a família tomou as medidas cabíveis, conseguiu apoio jurídico e conseguiu tirar a Maria da Penha e as filhas de casa, da forma com que ela não perdesse a guarda sobre as filhas. Que ela não perdesse o direito aí de estar com as filhas. Mas calma aí que a pior parte não foram as agressões físicas, não. A pior parte, eu vou te contar agora. Olha só. Jesus Christ. A pior parte foi o descaso da justiça, que só levou a julgamento o Marco Antônio oito anos depois de ter cometido o crime, em 1991. Olha só isso. Ele foi sentenciado, pegou 15 anos de prisão, mas por conta aí da defesa dele, ele conseguiu sair em liberdade. Acredite ou não, ele saiu em liberdade. Aí, novamente, em 1993, ele teve um segundo julgamento, que o condenou a 10 anos de prisão. Agora ele foi preso, não foi? Não foi? Nada disso. Ele saiu em liberdade, novamente. E aí, o que aconteceu? Por conta da sua missão e negligência diante do caso, Em 2001, o Brasil foi condenado, foi penalizado pela OEA, por tolerar a violência praticada contra mulheres. Foi aí que o Marco Antônio foi preso e cumpriu, em regime fechado, apenas dois anos. Um terço da pena. Em 2004, ele passou a cumprir os outros oito anos restantes aí da pena, Só que em regime semiaberto e depois em aberto. Ou seja, nada de prisão. Nada de cadeia. Somente em 2006, é que a lei que criminaliza violência doméstica contra a mulher foi sancionada. Esse tempo todinho. O estado do Ceará, é claro, né, teve que pagar aí uma indenização pra Maria da Penha. Demorou, mas pelo menos, né, foi indenizada. E a lei levou aí o seu nome em reconhecimento à sua luta de tantos anos pela violência, Pelo combate à violência contra a mulher. Bom, este é o tipo de assunto que não dá pra se encerrar somente no vídeo de hoje. A ideia foi trazer Maria da Penha pra que você se inspire na luta dela. Pra que você se inspire na coragem e na persistência que ela teve durante 20 anos à espera da justiça ser feita. Maria da Penha foi persistente e corajosa pra denunciar o seu agressor. Ela usou a dor dela pra curar a dor dos outros. Pra ajudar que os outros não sofressem a mesma dor. Bem, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui em cima, ó, outros vídeos dessa série Mulheres que Inspiram, pra você curtir, comentar, compartilhar e me sugerir aí outras Mulheres Inspiradoras. Então, deixa aqui nos comentários qual é a sua sugestão. Mas eu vou encerrar esse vídeo pedindo uma coisa pra você. Não se cale. Denuncie. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.